Eu acredito que eu nasci arquiteto, eu nasci em fazenda, em área rural, mas eu tinha fixação por cidades, eu vivia croquisando skyline de cidades, prédios, inclusive eu levava bronca dos professores no primário, no ginasial, porque eu estava sempre croquisando alguma coisa, mas eu sempre fui muito observador das formas, das proporções e dos volumes. Eu acho que eu tinha que ser arquiteto, eu sou muito feliz em ser arquiteto. Eu vejo tendências como sempre referências para o meu trabalho, não costumo me basear em tendências para desenvolver o meu trabalho, então qual é a diferença disso? Eu acho que tendências aliadas sempre ao desenvolvimento, à tecnologia, a tudo que a tecnologia pode favorecer os elementos fundamentais para o projeto, eu acho bacana, mas eu penso sempre em um projeto que seja atemporal, então a tendência é apenas, eu vejo tendência como referência. Eu tive o privilégio na minha profissão de, em 2013, desenvolver um projeto que se tornou atemporal, um projeto que se comenta hoje em dia, algumas pessoas que às vezes vão comentar um trabalho do escritório e falam, que maravilha aquele trabalho que você fez com a Todeschini em 2013, que foi a sua casa de praia azul. Então aqui foi uma experiência muito bacana, foi lógico que já conhecia toda a tradição da Todeschini, mas a partir daquele momento, muita coisa mudou, muita coisa cresceu, então essa parceria bacana alavancou, ajudou a alavancar cada vez mais o meu trabalho e eu acredito que a Todeschini nos seus 80 anos, sempre buscando inovações, tecnologia, nos produtos, os materiais e principalmente naquilo que o cliente espera, que é o momento que você entrega o seu serviço, né, então a manutenção, a atenção ao seu cliente, né, acho que isso é muito bacana. Então, tenho que parabenizar, só falta parabenizar Todeschini pelos seus 80 anos de dedicação, fazendo parte de uma história muito bacana aí.